Minha perfeitura foi te querer bem Confiando sempre no seu grande amor Hoje vivo triste sem ter mais ninguém Chorando sozinho a minha grande dor O meu sofrimento já não tem mais fim Hoje eu vou vivendo de recordação Lembrando sempre de quem não me quis E levando mais no meu coração Pelo mundo além Vou chorando sem ter consolação Como meu Jesus Vou levando a cruz Da desilusão Desde que te amei Sempre abenchei Com carinho seu Desolava então Nesta solidão Fiz-me vivo eu Minha perfeitura foi te querer bem Confiando sempre no seu grande amor Hoje vivo triste sem ter mais ninguém Chorando sozinho a minha grande dor O meu sofrimento já não tem mais fim Hoje eu vou vivendo de recordação Lembrando sempre de quem não me quis E levando mágoa no meu coração Pelo mundo além Vou chorando sem ter consolação Como meu Jesus Vou levando a cruz Da desilusão Desde que te amei Sempre abenchei Com carinho seu Desolava então Nesta solidão Diz-me vivo eu